Porque nós vamos ter um novo Superman em breve. Tá aí, bem na porta aí. E o James Gunn já disse que tem três finalistas. São eles. Nicholas Holt, que fez o X-Men aí, o Fera. O Mad Max. O David Cornel West, que fez Pearl. Pra quem gosta de um filme mais cult aí. E o Tom Britney, que fez um tal de um real. Que eu não faço a menor ideia que esse cara. Mas enfim, ele tá aí também. Vou colocar os três aqui na tela, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. A gente tá na ordem que eu falei. É como se ele fez um real, Jorge. Deixando bem claro aqui. Tudo indica que o David Cornel West vai ter o favorito aí. Que ele vai ser escolhido. O que vocês acham, gente? Pra vocês verem a escolha certa, se for ele mesmo? É que ele é o cara que tem mais a cara do Henrique Éville. Só que... É o menos pior, tá ligado? Ele é meio que o Henrique Éville jovem, né? Só que o mais jovem... Ah, ele tem cara de Superman, pelo menos. Mas aí o Jorge já futupou aí nos portais de fofoca. Ele não é musculoso o suficiente pra ser o Superman. Na verdade, nenhum dos três não ficou o suficiente pra ser o Superman. Então o Jorge se apegou no Superman musculoso. Porte, essas bostas que o Rob Lifford desenhava lá nos anos 90. Menos renascem, né, Gabi? Menos renascem. É, pô. Ele é pegado nesses padrinhos aí. Então, pô, eu acho legal um Superman mais esguio. Mais charmoso, né? Que vá conseguir... Pra mim, o Superman novo, ele tem que saber interpretar o Clark Kent diferente do Superman. O que o Henrique Éville não sabia fazer, entendeu? O Henrique Éville era o Superman até como Clark Kent. Então, era meio esquisito. Então, eu apoio a contratação de um ator que seja diferente como Clark Kent, sabe? A carreira desse cara, você conhece, Matheus? Você sabe... O Gabi falou sobre atuação, assim. Algum deles é um... Nossa, um destaque na atuação e tal? Cara, é pior que... Assim, só o Nicholas Roach, que é um cara, tipo assim, que tem... Tem bastante experiência aí, né? Mad Max, porra, ele era o Lux, tá ligado? Ele era um dos melhores personagens do Mad Max. Ele está na furia, ele fez skins, fez o menu aí também, né? Quem curte. Só que ele não tem cara de Superman, cara. Ele, pra mim, é a pior escolha dos três. Porque ele, em real, não traz nada do Superman. Agora, o ator do Pearl, que eu não sei qual é dos dois caras... É o David Cormac. Então, ele, pelo menos, pra mim, tem a fisicalidade do Superman, né? Que a gente tava até zoando que, na época, no começo do ano, eles contaram também o Jack Quaid, né? O Hugh e do The Voice, né? E aí, a gente ficou muito puto. Só que, assim, o cara não precisa ser, tipo, bombadão, mas eu acho que ele tem que ser um cara grande, né, porra? Ele tem que ser um cara imponente. O Clark Kent, ele era um manezão, mas ele era um cara grande. E o Super-Homem, por consequência, também, né? É uma coisa que o Gabi, que eu reforço mesmo, né? O Batman tem que ser um cara bombadão, né? Porque ele tá lá batendo o crime na porrada. O Super-Homem não precisa, pô. Se pelo menos malha, se pelo menos pega sol, tá ligado? Ele malha, ele malha na praia. O Mike Conquita não é bombado, cara. O Mike Conquita tem um 4% de altura, bicho. Ele também tem uma imagem dele, porém. E é bom, é um bom Batman, saco. Armadura compensa, armadura compensa. Não é sobre isso. Acho que não é sobre isso. Acho que é sobre o cara ser um bom ator, assim. É, e tem que salvar o gatinho na árvore, tá ligado? Quando o Christopher Reeve foi selecionado pra ser o Superman, o Superman real ia ser o James Caan. O James Caan é o cara que faz o Sony, o Sony Corleone, no Poço do Chefão, velho. Era esse cara que ia ser o Superman e ele não aceitou. Tipo, o James Caan não aceitou o seu Superman. E aí caiu no colo do Christopher Reeve. Mas imagina só, com o que seria o Superman do James Caan, cara? Esse cara não sabe escolher até hoje, saco? E ferram o Marlon Brando, né? É muito bom, cara, que se você vier nas entrevistas, o Marlon Brando nem sabia o que era. O Marlon Brando não ia, né? O Marlon Brando ia bêbado pra fazer o Tchorel, tá ligado? Ele nem lia. E se você vê, ele tá olhando meio pra baixo, assim. Que era pra ler o cartaz. Porque ele não lia roteiro, tá ligado? Não tá nem aí pra decorar as falas. Então, tipo, tinha um cartaz na barriga do outro personagem, assim. Pra ele abaixar e ler, assim, tá ligado? Cara, mas o Marlon Brando... 10 minutos de filme do Marlon Brando custou 1 milhão na época, assim. Ô, Gabi, mas você tá achando, por exemplo, nesses testes, nessa audição que tá tendo agora. Você acha que ele tá levando em conta isso? De como que o cara vai interpretar dois personagens diferentes, como você disse? Você acha que isso vai ter levado em conta? Lógico, o James Gunn tem que levar isso em conta dele. Sendo que isso era um problema do Harry Kevin, entendeu? Era um problema que o Snyder não conseguiu corrigir com o Harry Kevin, então... Mas essa que é a minha questão. Pelo que a gente viu do tratamento do... A gente teve pouca interação do James Gunn com o Superman, óbvio. A gente teve mais do Flash e do Aquaman, né? Que ele meteu a mão mesmo, porque ele fez uma cena no Esquadrão Suicida. E a gente teve ali uma coisa mais piadoca e tal. Terá que ele não tá querendo também esse tom mais de comédia pra esse novo Superman? Porque daí eu penso que talvez o Nicholas Holt tenha mais chance do que eu conheço nos papéis, assim. Não tem esse tom de comédia, não, cara. É, um Clark Kent comédia, não sei, mano. Não sei. É que assim, ele tá fazendo... É que ele vai dirigir, né, cara? Porque o nome do Superman é Superman Legacy. Então ele vai levar em conta todos os Superman, tá ligado? Já feito. Então pode ser que ele tenha um tom de comédia? Pode. Pode ser que ele queira um Clark Kent mais clássico, como era do Christopher Reeve? Pode também. Então, é... Eu acho que ele quer se diferenciar do Snyder a todo custo. Então, um Superman musculoso e grande e que saia destruindo tudo na velocidade do som, voando na velocidade do som, eu acho que isso não vai ter, cara. O Superman não vai matar ninguém nesse filme não, Jorge. Me sinto muito. Mas o James Gunn, ele sempre fala que ele tem um respeito muito grande pela trindade, né? Ele não quer mexer na real, né? Então, provavelmente vai ser o filme mais safe. E eu até arrisco dizer que não vai ter tanto a cara dele, né? Porque se ele não vai conseguir brincar muito... Porque, pô, o James Gunn tem que ter comédia. E se não tiver comédia, vai ficar esquisito, né? Eu acho que a comédia é no filme do Superman, cara. Eu acho que vai fuso. Não, é porque o Clark Kent é um mané, cara. O Caleb tá interpretando o Clark Kent, tá ligado? Essa que é a parada do Superman. Então, ele pode mandar o Overactor, tá ligado? Eu acho que o Lu Vigoroso aqui, ele fez uma ótima observação sobre o Tim Brittany aqui, que ele fez Magic Mike, velho. Eu tô ficando com isso, já que o pessoal que faz Magic Mike é tudo bombado, tá ligado? Verdade. Inclusive, o cara que foi escolhido pra fazer o... Como que é o nome dele, cara? Aquele vilão do Batman lá, que ia ser o vilão do filme do Batman, do Ben Affleck? Como é o nome dele? É o Tom Magnelo. O Tom Magnelo, isso. Ele fazia Magic Mike. Ele tem uma cena lá que ele tira a roupa lá e fica dançando. Inclusive, ele disputou com o Henry Cavill a vaga de Superman com o Snyder. É engraçado, ele é bem fortão. O Magic Mike, geralmente, os caras tão bombados, né, Gabi? Isso, o Joe Maganiello com aquela cara de Ron Perlman dele sendo Superman, velho. Combina muito com o Hellboy do que com o Superman. É o nosso Flash Thompson, né? É, porra. Tem um comentário aqui do Lu também, ó. Ele diz que o Henry Cavill era mais forte que... Tem que malhar pra ficar assim. E a Lisa diz aqui que o Henry Cavill não era tão forte antes de... Quando ele fazia Imortais. Imortais? Imortais, é. Ele fez esse filme? Nem lembro. Ele é o Teseu? Ele é o Teseu? É, o Teseu. Ah, então ele era amado, né? Porque eu lembro que o Protagon Terceu era magrinho. Então... Não, porque o Henry Cavill, tipo, ele é bombado só agora, né? No The Witcher e no Super-Homem. Nos outros papéis dele, ele é normal. Meio que o Sherlock Holmes dele é bombado, né? O que é estranho, mas... Mas aí é pó Superman, né? Ele ficou bombado por Superman, eu acho. Ele tem que manter o shape, né? Então... Então, tipo, os papéis dele anteriormente... O Hellraiser, Jorge, ele também era normal, tá ligado? Não era um... Não, o Hellraiser também era... Tipo, o Conde de Monte Cristo também, ele era um adolescentezinho. Caralho, maluco. Conde de Monte Cristo, pelo menos é isso. Fez uma coisa aí. Nossa, Conde de Monte Cristo. Não, o Henry Cavill no Conde de Monte Cristo, caralho. Tem, pô. Eu lembro do Conde de Monte Cristo do Jim Cavill, tá ligado? É, que era bem bom, na real. Caralho, o Henry Cavill, olha aí. O Henry Cavill tá em tudo. Isso, pô. Não, mas o Henry Cavill faz o... O Conde de Monte Cristo com... Com o Jim Cavill. É, eu preciso rever esse filme, então, velho. Ele é o Albert Mondego. E o Hellraiser 6, você não quer rever não, Gabi? Olha que o Hellraiser 6 não é o Inferno, porque o Inferno é bom. É, o Inferno... Então, esse daí é bom, pô. Não é bom, bom, mas não é ruim. Gente, vamos... Então, ficou decidido aqui, o favorito de vocês é o David mesmo, né? Todo mundo aqui tá ciente de... É qualquer um menos o Nicholas Roach, na real. O Nicholas Roach, como já é um Roach conhecido, não é bom ele ser o Superman, tá ligado? Porque as pessoas vão lembrar dele de outros filmes e tal. O negócio é pegar um cara desconhecido mesmo. É, tá ligado.